Você acha que você se encontrou na sua carreira? Ou você está se sentindo que está no momento de repensar o caminho que você tem escolhido? A gente se chamou hoje para conversar aqui o professor Carlos Franco Jr., o Carlito. Ele é CEO da Futuray, designer de Futuro Lab. Ele começou a carreira dele como professor e pesquisador da USP. Mas ele, na verdade, se define como um plantador de futuro, alguém que ajuda a preparar indivíduos e empresas para um futuro maior. Um semeador de futuro, é isso que ele faz. Meu trabalho é muito ajudar a achar os parafusos que precisa apertar para acertar a rota. Você tem aqui um autodescobrimento, um auto-reconhecimento, uma auto-motivação. Cara, o potencial humano é infinito. Ele desenvolveu um produto que chama Design de Futuro. A ideia central é ajudar, então, as pessoas e as empresas a encontrarem caminhos para construir um futuro próspero. Mas próspero não só por dinheiro, não, tá bom? Próspero de ideias, próspero de oportunidades, de potências. Você vai descobrir isso ao longo do nosso episódio. Ele disse assim, ó, eu não trabalho com o que existe, eu invento algo novo para trabalhar. Se você está num momento decisivo da sua carreira, ou se você está num turbilhão de coisas e não sabe nem direito por onde começar a pensar em futuro e que futuro, né? Então você precisa desse episódio. E falando em futuro também, você precisa conhecer a Unimax. Você já sabe que a gente está no auditório da Unimax, aqui o Centro Universitário Unimax. E aqui o seu futuro é na prática. Para conhecer mais sobre o portfólio de cursos deles, clica na descrição, no link que está na descrição desse vídeo. Bora para o episódio? Professor Carlos Franco, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast da Carreira Biller. Que sensacional ser o quinto dia útil numa plena terça-feira, né? Isso que é semana, isso que é gente produtiva, né? Aqui dá para ser quinto dia útil todo dia. Todo dia. Esse era o slogan que a gente brincava, que o importante aqui é quinto dia útil o dia que você quiser. Está escutando esse episódio, passa para o próximo depois, continua no Quinto Dia Útil. Sensacional. Quem não goste, né? O sexto dia eu já não sei. O quinto é ótimo, né? É ótimo. Para mim, então, não só é um prazer. Emerson Fernanda, não é só um prazer. É assim, encantador estar aqui com vocês, porque vocês, para mim, vocês exalam um perfume, que é um perfume de renovação, juventude, juventude no trabalho, juventude, né? Eu brinco que eu estou agarrado no cabo da enxada, né? Então, vocês já deixaram aí a juventude universitária, né? E hoje eu vejo vocês numa juventude empresarial, uma juventude empreendedora. E isso me faz muito bem estar sentado à mesa com vocês. É uma honra. Que honra. Você sabe que os episódios nossos, depois a Fê faz um resumo e a gente tem um minuto e meio para contar. Então, por isso que a gente está direto ao ponto aqui. Como é bom uma viagem para os Estados Unidos, nada melhor que 10 horas de voo para a gente conhecer uma pessoa que... 10 horas não, 10 horas não. Que quantas horas você dormiu? Não, então. E essa é a parte importante, porque se o voo fosse mais curto, nós não nos conheceríamos. É. Com 10 horas de voo, deu para a gente, né? Nos 15 minutos finais... Tipo, é isso mesmo. Nos 15 minutos finais, e a gente estava sentado na mesma fileira, né? Tinha um lugar entre nós, né? Então, nos 15 minutos finais, já estava naquela fase, sabe? De aperto o cinto e tal, né? E daí... Começamos a conversar. A gente nunca sabe se o avião, de fato, ele vai conseguir completar a missão dele, que é testei. Então, a gente já começa. E aí, de onde que é? Brincadeiras, rapazes. Não, mas é... E ainda bem que tinha uma poltrona vazia no meio, né? Porque daí não dormiu nenhum no ombro do outro, né? Isso. Eu achei que você tinha... Vocês não jantaram nada, assim? Não foi aquele papo, tipo assim, você não vai pegar a comida aí? Eu acho que eu não jantei, porque eu já tenho... Minhas filhas contam isso, e é verdade. Eu durmo com muita facilidade. Então, é comum eu dormir antes do avião levantar voo. Às vezes, eu durmo com a poltrona totalmente em pé, né? O que acaba fazendo bem pra minha coluna. Eu chego com a coluna certinha. Mas, então, deve ter acontecido alguma coisa dessa natureza aí. Quando eu fui no banheiro, porque eu estressei o máximo, falei, cara, não... E aí, eu também deitei, apaguei, dormi, pfff... Não, porque se eu durmo num voo assim, o que eu espero, no mínimo, da pessoa que sentou do meu lado, é que quando chega a hora da janta, da coisa, que ela... Você não me acorde, né? Sério? Ai, eu nem me incomodo. E o Carlito tava no corredor. Então, tinha tudo pra eu acordá-lo, sabe? É. E não... Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E foi ali, nos 15 minutos finais, começamos a bater papo. Ele ia passar num outro momento, na cidade pra qual eu ia, né? Eu ia pra Indianápolis, dali a pouco ele ia. E acho que isso que deu o gancho pra gente começar a conversar mais. O que é que você vai fazer lá? É. Daí, estudar e tal. Eu gosto nessa área de estudar e não sei o que. É uma coisa que eu gosto, carreira, profissional. Meu negócio é transformação de pessoas. Isso que eu adoro. Ser portador de ajudar as pessoas chegarem onde elas querem. Então, eu senti ali que tinha desafios ali pra eu aprender do Emerson. Do que ele ia fazer, de que ele ia... Tinha um monte de coisa. Você tava animado com o jogo de basquete também, né? Você tava contando com o maior entusiasmo, né? E o Pacers ganhou o jogo. E os caras falaram, keep coming, keep coming. Eu falei, você é brasileiro, vem com o pé quente. Os caras falaram, então, mantém vindo. Falei, ah, pô, aí já não vai dar, né? Mas foi muito bom. Me patrocina que eu vou. Me patrocina que eu venho. Pois é. Mas você sabe que a gente poder almoçar junto, Carlito, e todo esse papo, que delícia, cara. Não é sempre que a gente tem na bancada alguém que chega e já diz pra qual é o propósito que tem antes que a gente te perguntar, cara. O que eu tô fazendo nesse mundo aqui? Alguém que tem o propósito tão já bem mapeado que é natural falar dele. É, mas olha, eu acho que é o fato de ter 65 anos de idade, a gente já acabou achando, né? Então tem, né? Pois é, mas sofre quem tem mais, tem essa idade e às vezes também não se encontrou, não tem? Você que conhece muita gente pela caminhada. Não, e é legal porque se você pegar a minha história, eu, quando minhas filhas casaram-se, né? 2012, 2013, eu tirei um sabático. Falei, agora deixa eu resolver o que eu quero fazer o resto da minha vida. Porque é rigor, não que eu fosse nem rico nem pobre, mas já tinha cumprido minha missão, né? Tinha escrito livros, ensinado pessoas, transformado, feito um monte de projetos bons e tal, né? As crianças já estavam educadas, né? Só que eu tenho um pouco essa história de gostar do que eu faço. E daí aconteceu um lance muito interessante que foi a minha filha mais nova, essa que mora na Suécia, Ana Carolina, ela foi para a área de administração, fez mestrado no exterior e ficou na Suécia. Não voltou, se fixou profissionalmente lá e depois casou e tal e tal. Mas daí conversando no meu sabático, ela falou, pai, dá uma olhada, tenha curiosidade aí de ver o que que é coaching. Eu falei, como assim, Ana? Ela falou, pai, dá uma olhada, vê lá o que que é coaching, porque você sempre foi coach, mas você nunca soube. Eu falei, nossa, eu fiquei curioso, né? E daí fui dar uma olhada, o que que era ser coach, o que que tal. E fez todo sentido para mim. Ela falou, pai, era um marato, quando estava no ensino médio, era muito comum meus amigos terem dificuldade do que fazer, que carreira escolher, e eles iam conversar com você, sempre eu estimulava meus amigos a irem conversar com você e você ajudou um monte de gente sem saber. Mas você tinha um lance que todo mundo conta e é verdade, que você sempre orientava meus amigos, fazendo perguntas e nunca dando respostas, e isso aí é coaching. E daí aconteceu isso, então, daí eu fui ver o que que era coaching, falei, ah, tem sentido, então tá bom. Uma das universidades que eu organizava em convênios internacionais era Anderson University, que é do estado de Carolina do Sul. Falei, ó, você tem alguma coisa de coaching? Ah, daí, tá bom, tinha um curso de pós-graduação e tal, falei, tá bom, deixa eu fazer para fazer um verniz. Entendi o que era coaching, né? Agora, eu tenho muita essa inquietação minha, que eu sempre, a minha característica, foi, eu nunca trabalho com o que existe, eu sempre me desafio em trabalhar com o que não foi criado. Se eu perguntar qual que é a minha genialidade, eu sou aquele cara, o inventor, sabe? Eu sempre invento alguma moda. E daí, foi aí que começa a surgir esse livro e o design de futuro. Então, eu fui dar uma olhada no que era coaching, me filiei à International Coaching Federation, que é uma organização, a principal organização mundial de coaching, etc. Mas eu nunca me interessei em ser coaching profissional, certificado, nunca foi isso que me desafiou. Na verdade, eu muito rapidamente, eu criei uma metodologia minha que juntava estratégia de um lado, que é o lado da minha formação como doutor, com o coaching, que era muito da minha vivência acadêmica, né? Mentoreando alunos, orientando e mestrado. Isso aqui formatou bem com coaching. Então, isso virou uma metodologia. E, dali a pouco, eu introduzi uma outra perna, que é o que está nesse livro aqui, no e-business. Esse livro aqui é um livro de sistemas. Ele foi precoce, um livro que tem mais de 20 anos. Eu falava de tecnologia e sistemas de informação aplicado de uma forma sistêmica na empresa como um todo. Então, o que acontece? Da minha vivência de sempre transformação, inovação em empresa, sempre eu coloquei inovação, ETI, como ferramenta de mudança. Então, sempre eu entrava em projetos, que a gente desenvolvia projetos customizados de TI e transformava, aumentava a produtividade, assim, babá, babá, e tínhamos sucesso. Dessa vivência de sistemas, isso aqui tomou um desenho legal. Isso aqui, na linguagem de hoje, o que a gente chamava de prototipação, casa muito com design thinking. E daí, então, o design de futuro ficou uma metodologia que põe estratégia, design thinking e coaching juntos. E daí, eu empacotei como uma metodologia e falei, agora eu não vou me aposentar, não. Agora ficou legal, isso aqui ficou bacana. Só que daí, eu fiz um desafio maior. Eu falei, cara, mas tá bom, eu não vou ficar dando MBA pelo mundo afora. Eu vou transformar isso em infoproduto. Então, a gente chega no meu hoje. Então, hoje, quando eu futurei, quando eu trabalho como infoproduto, tanto a consultoria mentoreada, como a mentoria usando estratégia e marketing nos negócios, basicamente, eu tô aplicando a metodologia de design de futuro para construir o futuro de empresas, o futuro de carreiras profissionais, para implementação de diferentes profissionais. E daí, é onde eu estou hoje, me divertindo com o lançamento, quebrando a cabeça, né? Porque é um universo totalmente diferente. Eu sempre vendi por relacionamento. Meu produto sempre foi um produto de luxo, boutique, caro, que vinha por indicação. E daí, eu caí nesse universo da internet. Com fórmula de lançamento. Com fórmula de lançamento. Sou mentoreado do Érico Rocha, né? Então, é um mundo totalmente novo, né? Daí, eu falo, eu uso a estratégia, como é que é, a EZM, né? Quer dizer, eu sou, reconheci a autoridade no offline, com livros publicados, doutora nisso, título naquilo. E na internet, quem eu sou? Eu sou o Zé Mané, ninguém me conhece, né? Então, todo esse desafio tem me dado muito gás aí pra me encarar esse mundo que vocês vivem plenamente. Mas, pra mim, ele requer um monte de adaptações, né? Cara, mas a internet tá cheia de gente que tá falando demais, mas não tem nada pra falar. E acho que esses que são os Zé Mané de verdade. É verdade. Você não se encaixa nesse aí, não. Pelo contrário. Mas é a brincadeira do Carlito, eu saquei tua brincadeira. Mas ser um cara muito 10, cara, conta pra mim, design futuro, então, o que é isso? Mas vamos focar em carreira, vamos focar em indivíduo, nesse primeiro ponto, porque... Legal. Eu acho que tem muita gente que nos ouve, que ou não sabe, às vezes, pra onde tá indo, alguns sabem pra onde tá indo, estão curtindo o caminho que estão fazendo. O que isso tem a ver, de fato, quando eu falo de um ser humano, saber as combinações que tem, no que ele é melhor, no que não é. Você é o cara pra dizer. Quando as pessoas me fazem uma pergunta boa, como essa, você tem tempo? Aqui é o que a gente tem, cara. Se existe uma pausa no tempo, é esse momento agora. Então, ele é teu. Legal. Então, muito é isso, né? Eu tenho essa curiosidade, mas eu sempre, desde crianças, né? Essa característica minha de olhar pro futuro, ser apaixonado pelo futuro, né? Eu me lembro que eu passava noites, madrugadas, né? Gravando fitas, né? De músicas selecionadas. Vocês não conhecem esse tempo, mas a gente gravava fita cassé. Eu já gravei fita apertando play e rec. Play e rec e tal, isso. A gente gravava do rádio. Tinha que pegar rádio mundial, do Rio de Janeiro, de madrugada e tal. Esperar aquela música. Esperar aquela música e tal. E eu fazia, adorava fazer isso. Eu nunca ouvi uma fita que eu gravei. Eu dava pros meus amigos. Todo mundo adorava. A gente grava tudo no celular. Então, eu tenho muito esse lance, né? De tá olhando pro futuro, tá desenhando o futuro, tá preparando o futuro, né? E, claro que, amadurecendo, né? Eu acabei virando executor, porque senão não tinha chegado aqui onde eu tô. Então, eu sobrevivi a sonhar o futuro, implantando o futuro. Então, o design de futuro, ele vem um pouco desse mindset meu, de estar sempre com esse olhar pro futuro. E a história da minha filha, que eu orientava os amigos dela, etc., nasceu na minha história. Então, é interessante como o mundo tem ciclos. Tem um cara, se você achar na internet, talvez você ainda ache. Esse cara hoje teria mais de 100 anos de idade. Era um psiquiatra que se chamava Ayn Gransman, tá? Foi um nome conhecido. A doutora Ayn, ele inventou lá quando, então, nos anos 60, ele inventou uma metodologia de teste vocacional, mas que era um negócio rico. Então, você passava um mês indo no consultório da doutora Ayn, desenhava, pintava isso e aquilo e tal. E o doutor Ayn tinha um negócio muito interessante, porque ele se atualizava de forma sistemática em relação às universidades no Brasil, no exterior, cursos que estavam indo bem, profissionais que ele ouvia testemunha. Então, ele tinha uma coletânea de informações que iam além, digamos, da tipificação do seu perfil psicológico. E daí era uma farra, porque no dia que ficava, tipo, é de um mês, de você passar e tal, ele convidava. Se os pais quisessem vir, ele convidava os pais e ele fazia uma, era uma festa, era uma reunião. Eu, o aluno, ele, os pais participando ou não, e ele brincava. Então, agora nós vamos escolher qual vai ser seu futuro. E assim, de uma forma, brincando e tal. E daí ele ia mostrando, olha, você tem tal característica, isso, você tem um jeito de pensar desse jeito e tal. E daí, ele nunca lhe dava uma opção fechada. Ele, no meu caso, falou, Carlos, você pode ser médico. Eu falei, doutor Ayn, o senhor está maluco. Eu, se eu vejo sangue, agulha, eu desmaio. Não, não, mas você seria um médico, assim, inventivo. Você seria o cara que ia inventar máquinas para medicina. Falei, ah, tá bom. Tem, tá bom, pode ser. Você vai ver que depois, na minha carreira, isso acaba acontecendo de maneiras, de formas diferentes. Ele falou, Carlos, você também poderia ser, sabe o que você poderia ser? Você poderia ser um arquiteto. Como assim? Você está maluco. Não, um arquiteto, assim, urbanista, pensar no todo, pensar em integração. Você gosta de ter visão ampla. E é interessante, eu gosto muito desse desenvolvimento tridimensional. Normalmente, tudo que é casa, que eu construo apartamento, eu boto um dedo lá e acabo tendo ideias que ajudam quem vai trabalhar. Ele falou, outra coisa que você pode ver, esse lado aí da agronomia. Vocês têm fazenda, você gosta disso, mas você também não vai ser um agrônomo típico. Caramba, nenhum vou ser típico. Tem um jeito de... Ele falou, não, você vai ser um agrônomo da porteira para fora. Então, o negócio vai ser business, vai ser planejar estratégia de negócio, etc. Você não vai ser aquele cara que formula adubo. Não, você vai pensar no negócio. E é interessante, então, que a gente olha o que eu fui. É interessante minha graduação. Eu sou engenheiro agrônomo. Na Luiz de Queiroz, toda a minha formação, 50% da minha formação é eletiva na área de programação, economia, planejamento. Eu fui para essa área totalmente de business. Inclusive, programação computacional e coisas assim. Minha dissertação de mestrado virou um programa de contabilidade agrícola, numa época que o Brasil tinha 90% de inflação ao mês. Eu consegui bolar um negócio e isso aí virou minha primeira empresa, meu software e assim por diante. Então, estou contando aqui. O doutor Ayn me inspirou com a minha própria experiência. Quando minhas filhas, a Aninha com a Rebeca, estavam nessa idade já, eu já convivia bastante com ela, mas o doutor Ayn ainda estava vivo. E a gente conseguiu fazer o mapeamento delas com o doutor Ayn. E foi sensacional. Para a Rebeca, ele falou, olha, tem um negócio de você nessa área biológica. Você pode mexer com célula, pesquisa científica de célula, cruzamento, etc. Mas você tem uma habilidade manual muito alta. A Rebeca, quando criança, ela fazia cirurgia na cenoura, no tomate, eram essas coisas. E a Rebeca, a gente achava que ela ia ser veterinária. E daí, e odontologia? A Rebeca nunca tinha falado em odontologia. Uma excelente dentista. Mas, na verdade, a Rebeca tinha medo de fazer odontologia e ficar na sombra da mãe dela, que é uma excelente dentista. Então, isso aqui era problema. Depois, se resolveu, foi uma dentista. Fez carreira, fez mestrado, é uma dentista super. E a Aninha foi fazer relações internacionais, fez administração, que ficou muito na minha área. E fez a carreira aí. E também foi legal. Mas essa metodologia do doutor Anh, com certeza, foram as raízes do que é o design de futuro. Então, depois daquilo ali, a hora que eu trouxe estratégia, com as ferramentas de administração, o desenho de futuro e empresa, mas muito da vivência acadêmica, eu influenciei muito a formação dos meus alunos. Eu adoro dar aula para aluno de primeiro ano, porque você consegue impactar, abrir a cabeça, etc. E esses caras voam. Então, isso começou a ficar muito claro na minha vida. E faz parte da minha botique. Então, eu até testei como infoproduto, mas é um infoproduto muito complicado. Tem um negócio que eu chamo de teste vocacional inteligente. É um dos produtos que eu mais gosto de trabalhar. Que é pegar um jovem aqui, que está no ensino médio e não sabe exatamente o que ele quer fazer. Para esse jovem aqui, eu pego a metodologia de design de futuro e a gente trabalha em desenhar a carreira dele. Normalmente, é um trabalho daí, só que eu estendo mais. Eu não faço em um mês. Eu faço em três meses. Porque eu acompanho, monitoro ele, ele visitar o campus universitário. Eu cutuco ele para entrevistar profissionais. Para ele fazer coisas. Tem um caso super interessante. Rodrigo. Rodrigo era um jovem, classe média alta de São Paulo. Fazia um dos melhores colégios. Coincidentemente, o colégio que eu fiz, o Santa Cruz. Mãe bem-sucedida como dentista. Pai empresário bem-sucedido. Do irmão, fazendo medicina, passou na Santa Casa. Ele, filho caçula. Falei, cara, esse cara está ferrado. Todo mundo no meio dele é muito bom. E ele sempre foi um aluno mediano. Um dia, a mãe dele é muito amiga da minha esposa. E, numa viagem que ele está fazendo para o exterior, estamos passeando em Frankfurt. Eu com a mãe dele e ela começa a me falar. Ah, o Rodrigo, isso, ele está chegando a época do vestibular. Ah, mas ele já está no terceiro ano. Ele não sabe o que fazer. E pá, pá, pá. Meu marido já contratou uma consultoria para ele, mas ele não gostou. E pá, pá. Eu falei, olha, se quiser, marca aí, a gente conversa. Demorou uns quatro meses para ela vender o peixe para ele. E isso acontece muito. Eu não fecho nenhum contrato dessa natureza sem antes a gente ter uma sessão antes para ver se tem empatia. Porque, às vezes, cara, é que nem o seu médico, né? Cara, se não rolar uma sinergia, não adianta. Você não vai confiar nele, né? E o Rodrigo aconteceu isso. Comecei a trabalhar com ele. Tomamos um café lá na Brunella, acho que em São Paulo e tal. Nos identificamos rapidamente e tal. Então, eu comecei a trabalhar com ele. E daí, assim, os pais queriam que ele fosse advogado. Advogado, juiz, alguma coisa assim. E ele queria ser psicólogo. Eu falei, cara, você vai morrer de fome. Psicólogo não é carreira. Bebê, babá. E eu deixo rolar, né? Eu marquei uma reunião com os pais dele um dia, depois de um mês, falei, olha. E daí, eles se preocupavam. E daí, o Rodrigo, qual que é o futuro dele? Eu falei, você sabe qual é o futuro do Rodrigo? O Rodrigo pode fazer o que ele quiser. Ele é muito inteligente. Eles se assustaram. Falei, vocês não percebem que o Rodrigo faz vocês de gato e sapato? Ele faz de vocês o que ele quer. Daí, eles tomaram mais um susto. Eu comecei a conversar e, nessa conversa, eles perceberam, passaram a confiar mais no Rodrigo, que ele era capaz. E mudaram a postura dele de crítica a apoiadores. Daí, mas ainda assim, queriam que ele fosse juiz. Que ele fosse. Não, então vamos fazer um design thinking. E vamos chegar, vou chegar finalmente à tua pergunta. Não, a gente quer história. Em paz. Eu falei assim, então, juiz, né? Porque dentro das habilidades dele, ele poderia fazer direito. Poderia fazer psicologia, mas poderia fazer direito. Vamos lá, vamos testar. Ele foi passar um dia, então, com um juiz. Uma juíza do trabalho. Passou o dia inteiro com a juíza. Sessão seguinte, ele voltou. Eu falei, e daí, Rodrigo, como é que foi? Ele falou, Carlos, tudo que eu não quero na vida é ser juiz. Deus me livre. Que rotina horrorosa. Não quero isso. Acabou. Então, às vezes, essa experiência... Foi uma experiência ruim? Não, foi ótima. Você sabe o que você não quer. Você sabe o que você não gosta. Não é só saber o que você não gosta. Saber o que não gosta, não gosta de quiabo. Ok, tá bom. Tá resolvido. Já repele aquilo. E o Rodrigo tá se tornando... Ele foi fazer psicologia, finalmente. A gente trabalhou nos currículos da USP e da PUC de São Paulo. Foi entrevistar psicólogos da USP, psicólogos da PUC e escolheu a PUC. Ele queria uma psicologia menos de pesquisa, menos social e mais de interação com pessoas. Ele era músico, tinha trabalhado já em teatro e tal. Ele tinha toda essa melemolência de relações humanas, de pessoas, de tocar e tal. Esse cara, eu tenho certeza que vai ser um dos grandes nomes da psicologia brasileira. Já vamos anotar o nome dele. É. Rodrigo Barborema, pode anotar. Rodrigo Barborema vai ser um dos grandes nomes. Ele começou psicologia, bombou, já fez cursos no exterior de psicologia positiva e assim por diante. Foi convidado, antes de terminar a graduação, para ficar na carreira de doutorado. E tá indo. Esse cara vai ser um grande nome na psicologia. Tá se tornando um nome importante. Então, é um pouco esse lance, você vê, a paixão dele, a gente teve que dar chance para validar, testar, ver. Mas, principalmente, ele estagiar desde o primeiro instante com iniciação científica, foi o que validou a carreira. Você vê que curioso isso, porque o lance da experiência... Eu acho que hoje departamentalizaram tanto o sistema de ensino, que te deixa distante de pensar o que você faz com determinadas coisas, certo? Eu tenho uma matéria que eu estudo matemática, outra que eu estudo história, mas eu não vejo na história a matemática. Eu não vejo a física, quando eu vou entender. Ou, propriamente, se você falar, eu sou evolucionista, eu sou criacionista, tem física, cara. Tem física. Ou é física da criação, ou é física da evolução, mas... Então, talvez, a maneira como as coisas se estruturaram, nos deixaram distante de ver da utilidade. Com certeza. E aí fica difícil, às vezes, porque você vê que legal, né? Uma influência por um estilo da família, com as condições que tem, com a visão do que pode ser melhor. Cara, seria um tiro. O Nino ia fazer direito por cinco anos, ia se matar para concurso, papapá, para falar, não é isso que eu quero. Foi-se dez anos a vida. Exatamente. E só pegando esse gancho teu, tem um... E assim, por isso que eu me entusiasmo muito com o que eu chamo do teste vocacional inteligente, porque tem uma estatística, no mundo inteiro isso é problema, mas no Brasil isso é terrível. Porque você pega dados do MEC, dados do MEC, dos jovens que fazem Enem. Nós estamos falando da elite, né? Quem faz Enem e passa é a elite. Mais ou menos a concorrência é no mínimo dez para um, né? Dez alunos que fazem Enem e passam. Depois de dois anos, sabe quantos estão cursando? 50, dado do MEC. 56% ou trancaram matrícula ou mudaram de curso. Caramba. Porque acabaram descobrindo que não era aquilo que eles queriam. Então, você acaba gerando um passivo, um custo social, que é muito mais do que o custo da universidade, é o custo do tempo. Porque um jovem desse que perde o embalo lá no segundo ano, desanima, até ele achar o que ele quer, ele já não tem 18 anos, ele já está com 21, já está passando, o tempo passou, o custo de oportunidade dele ficou mais alto. E muitos desses jovens vão acabar não concluindo o ensino superior. Eu tenho um dado do IBGE de 2023, o último levantamento, que dá 17, alguma coisa, não chega nem a 18% de pessoas até 25 anos que estão, ou que são formadas, ou que estão em vias de, de se formarem academicamente. E aí, assim, levanta-se várias questões de como que se dá essa escolha, porque é justamente, imagina, um momento quase de formação, é um momento que você já deu para experimentar muita coisa do que você está estudando. Ou por um estágio, ou pelas matérias que você já passou, quase um currículo inteiro ali, né? Então, acho que essa frustração, o comentário que eu ia fazer era aquela brincadeira, né? Mas é um, quando eu fui, escolher o que eu ia estudar, meu pai me deu o guia do estudante, dessa grossura, assim, falou, ó, que tem todas as profissões, e aí eu comecei a eliminar, né? Bom, sangue, esquece, matemática, esquece. Quando eu eliminei números, já eliminou. Deu uma limpada no seu leitão. De caderno, já foi. Aí eu fui, e essa investigação que o doutor Ain fez com você lá atrás, depois com as suas filhas, é muito legal, porque é em contraponto disso, né? Porque ali eu encontro exatamente o que aquela profissão faz. Eu não abro o leque do que aquele conhecimento vai me oferecer, né? Você mergulha nela, né? No final, né? Não na jornada, assim, né? Então, ah, você pode ser agrônomo, mas é... Não, mas para para pensar do que um agrônomo precisa saber. Olha as suas habilidades, como elas se encontram com isso, né? Acho que é essa visão que falta um pouco quando a gente vai pelas suas vias tradicionais, assim, né? E foi interessantíssimo no caso da Ninha. A Ninha já tinha, já tinha sido triatleta, né? Já tinha feito intercâmbio um ano no exterior. Já tinha ganho prêmio de empreendedorismo nos Estados Unidos, com a turma dela do high school e tal, né? E daí ela, voltando para o Brasil, a gente fez o mapeamento dela. E daí o doutor Ainho colocou, falou, Aninha, você pode, olha, você tem três grandes áreas. Você é muito bom em administração financeira, você pode ir para a área de administração em geral. Você pode ir para a área de esportes, né? Você já foi triatleta, você pode ir para a área de moda, você gosta de moda. Agora, seja ela, qual for a sua carreira internacional. E daí é super curioso. Isso marca uma coisa muito importante. Isso foi determinante nela. Então, ela foi tateando e tal, ela veio. Tem uma excelente escola de relações internacionais em Campinas, que é a FACAMP. Ela entrou em terceiro lugar, não quis. Entrou na PUC, não quis. Ela quis fazer relações internacionais na FAAP. Porque a FACAMP não era tempo integral e ela queria ser estagiária da Anchan em São Paulo. Então, na época dela, quer dizer, passar na Anchan era muito mais difícil do que passar no vestibular. Ela foi a estagiária mais jovem que a Anchan teve na época. E isso abriu a visão dela para a internacionalização. Já vinha, falava inglês, falava italiano e tal, tal. Mas, rapidamente, ela foi abrindo. Quando ela se formou, ela já estava ganhando bem. Já estava numa empresa do setor de recursos humanos. Acho que vocês, com certeza, conhecem que a Reis é uma empresa de recrutamento britânica. Depois, ela me contou isso aí, há 10 anos atrás. Depois que ela me contou, ela falou, pai, sabe... Lá, na que ela trabalhava com o setor financeiro, com o placement do setor financeiro. Ela falou, pai, eu ganhava uns 10 mil por mês. Isso em 2008. Caramba, era dinheiro. Ela vinha forte, né? Ela conseguiu sair da... Mas, daí, ela falou... Um dia, ela colocou assim, terminou, me ligou e falou, pai, seguinte, vê se você topa. Falei, pai, eu estou ganhando bem. Você me deu um carro novo, já troquei meu carro, eu estou morando legal. O meu namorado e o João estão querendo ficar noivo, estão querendo casar. Mas, eu estou com 22 anos. Eu estou achando que é muito cedo para eu travar a minha vida assim, desse jeito. Você me apoia? Apoia, eu ir fazer um mestrado na Europa? Falei, pô, que legal, Aninha. Topo, sim. Ela falou, pai, eu posso vender o carro que você acabou de me dar? Eu posso vender ele, usar o dinheiro para o meu curso lá? Falei, pode, legal, tal. Ela conseguiu negociar na Reis. Eles demitiram ela. Ela conseguiu levar até a FGTS, tal, 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 tal. Foi, foi para lá. Depois que ela fez o mestrado lá na Universidade de Uppsala, ela, antes de vir embora, né? Filho, você vai aprender que filho é manhoso, né? Eu falei, pai, e antes de eu voltar para o Brasil, era legal fazer um estágio aqui para entender a cultura, como é que funciona e tal. Falei, não, legal, vai lá, né? Eu apoio sempre. Falei, não, bacana, tal. Só que ela teve a sacada legal. Ela viu que a Reis tinha um escritório na Estocolmo. Ela se aplicou para vários estágios, foi selecionada, mas ela foi na Reis. E ela foi lá na Reis e falou, olha, eu queria um estágio. Daí ele falou, nós não temos estágio. Mas, espera aí, né? Você trabalhou na Reis? Trabalhei, tal, tal, tal. E dali uns 10 dias, eles chamaram ela e falaram, olha, nós falamos com o Brasil. E o pessoal do Brasil falou que você é muito boa. E é que é para a gente criar uma vaga para você. E criaram. Cara, nossa, que moral, hein? Criaram. Aí ela te ligou e falou assim, pai, estou como? Estou empregada. É esse lance do... Pai, não vou voltar. Então, aquela história de que acabou que... É, foi bem isso. E ela ficou, e a partir daí ela ficou e foi. E daí ela foi escolhendo os empregos dela, trabalhando na Spotify, trabalhando na Microsoft. Hoje ela está num projeto assim maravilhoso, né? Que é um grupo investidor da Suécia que está investindo na primeira fábrica de aço do mundo com energia verde. É no norte da Suécia, é um projeto de 6 bilhões de euros para começar. Essa aciaria vai estar pronta já o ano que vem. Estão contratando duas mil pessoas. Ela é da área de recrutamento. Mas é um projeto legal, que é produzir aço sem produzir carbono. É tudo com hidrogênio. Então, assim, é uma nova onda. É um negócio super bacana. É de energia, que é a tendência. Fusão nuclear, hidrogênio. É. E aí é hidrogênio. O negócio deles é hidrogênio. Então, assim, né? Então, você vê. O AIN tinha razão. O negócio dela era internacional. Ela se mostrou uma boa profissional por aí. E faz... Acho que esse lance, né? É um pouco que eu falo que quando eu tenho meus mentoreados e mesmo projetos de empresa, que quanto menos eu trabalho, mais sucesso a gente tem. O trabalho nosso, meu trabalho, é muito ajudar a achar os parafusos que precisa apertar para acertar a rota. Porque a hora que você tem aqui um autodescobrimento, um auto-reconhecimento, uma auto-motivação, cara, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Cara, você já pensou nisso? Agora, olha o entorno aí. Quem criou tudo isso? Se você é imagem e semelhança de Deus, quer dizer que você pode, então. Certo? Então, o potencial humano é infinito. É muito grande. Eu falo, cara, se você não está feliz profissionalmente, ou não está feliz com outra vida, vamos engatar uma ré que achar. Porque não só fora isso, você pega lá Jeremias 29,11 e diz que o futuro que Deus sonhou para você é bom. Se o teu presente não está bom, isso aqui é o futuro do pretérito. Tem alguma coisa que você sonhou errado aqui no passado. Tem alguma coisa que precisa ajustar. Porque a garantia de que a tua vida é muito legal, é muito boa. As coisas são maravilhosas. E não estou falando da Disneyland. Estou falando que, cara, é muito legal. Foi legal você tocar nesse assunto. Porque uma pergunta que eu ia fazer é, esse é o cenário ideal. Então, eu estou me formando no ensino médio, estou pensando na minha profissão. E aí, eu consigo encontrar um direcionamento como esse, como o que aconteceu com as histórias que você contou. Mas e se eu já estou no mercado de trabalho? Eu já investi, às vezes, anos, quase que uma vida, num caminho. E eu chego num momento e falo, será que era isso mesmo? Então, senta que lá vem a história. Que é possível, né? Isso que eu gostei do seu produto. É possível. É isso. Então, é assim. É sempre, né? Cara, eu, em vez de aposentar, não resolvi me recriar. E eu me recriei com os melhores pedaços de mim. Podia ter combinado de outra maneira. Mas é muito isso, né? Então, sempre é tempo de recomeçar. Cara, não está legal. Você não precisa jogar nada fora. Mas dá para fazer. Dá um 360 graus aí. Dá uma olhada em tudo, né? E dá dois 360, né? Porque dá um na horizontal e outro na vertical, né? Quando a gente fala no horizontal, a gente olha aqui o nosso redor no mundo. Quando eu falo dá essa na vertical, né? Olha para o passado, olha para a frente, olha para o céu, olha para o... Dá uma... Dá uma... Pega as duas dimensões aí, tá? Porque é possível. Então, um pouco de histórias que eu faço, daí é o... Então, essa história... Dizem, né? Que o consultor, né? Ele é que nem o cara que tem um martelo, né? A partir daquele instante, tudo precisa ser martelado, né? Então, eu uso design de futuro. Acho que até para fazer receita de bolo, acho que eu uso design de futuro, né? Mas eu contei, então, o caso aqui do teste vocacional inteligente. Eu trabalho muito com design de futuro para design de futuro profissional, que é esse cara. Que ele já está na carreira e não se encontrou. Ou tem um outro caso que também é bacana. Tem muitos casos, assim, de executivos já maduros que bombaram tão bem, mas não estão felizes, tá? E esse cara é um cara frágil, porque esse cara, ele influencia a empresa dele, ele é referência na empresa dele, ele é ídolo na empresa dele, ele é importante na empresa dele, ele ganha dinheiro, mas não está feliz, tá? Então, esse é um cara que eu trabalho com ele, para a gente redesenhar o futuro dele. E tem, muitas vezes, esse profissional que está meio desencontrado, né? Vou contar dois casos para você. Mas eu queria ouvir dos dois, tá? Não, isso é isso, tá bom. Vou contar os dois perfis, a gente vai continuar. Tá bom. Então, vou pegar o caso, vou contar o caso do reencontrar esse cara que já está aspirando aqui um nível alto. Eu vou contar o caso do Marcelo e vou contar o caso da Tatiana. Tatiana, ela era uma excelente recém-formada, ela já estava há uns três anos, não era tão recém-formada assim, formada em design industrial, numa universidade grande, excelente aluna, filha de família, também aquela coisa complicada, né? O pai, uma fera, um cara referência na área de TI, e a mãe uma referência na área de arquitetura, profissionais de muito reconhecimento, muito alto nível e prósperos. E a Tati estava nesse meio, fez uma boa formação, mas ela tem uma miscigenação japonesa, né? E ela sempre gostou muito da língua japonesa, e ela sonhava, ela aspirava ganhar uma bolsa para estudar no Japão. E ela fez essa bolsa, aplicou para essa bolsa um ano, não ganhou, aplicou outro ano, não ganhou, mas ela é persistente. Ela falou, ah, você quer saber? Eu vou fazer um mestrado em letras em língua japonesa na USP. Isso aí vai ser um diferencial, a hora que eu aplicar, eles vão considerar isso. E ela fez, dois anos, fez o mestrado em língua japonesa na USP, etc. Aplicou ano seguinte, não passou. Aplicou ano seguinte, passou, mas veio a pandemia. E fechou o intercâmbio, o envio de estudantes para o exterior. E daí ela não estava curtindo a parte de design, ela gostava de japonês, tinha uma formação, ela começou a dar aula para a escola de línguas. Escola de idiomas. Tem aí Red Balloon, essa. Pegou uma dessas escolas e começou a dar aula de japonês. Cara, mas a remuneração de professor dessas escolas é muito insignificante. Mas a questão dela nem era por dinheiro, era por ideal. E ela acabou me achando, por indicação, ela acabou me achando. Quando eu fiz os primeiros mapeamentos dela, mapeamento das inteligências dela, mapeamento da inteligência emocional, perfil de comportamento, habilidades, etc. Eu falei, Tati, você é um diamante bruto. Ela tomou um susto. Como assim, Carlos? Você tem muito valor, você tem muita competência, você tem muita coisa. E, basicamente, eu coloquei para ela, falei, Tati, vamos desenhar. Onde você quer trabalhar? Você desenha a tua vaga, que foi o que aconteceu com a tua filha. Isso, foi o que aconteceu com a minha filha e foi o que aconteceu com ela. Eu uso essa metodologia. Eu falei, onde você quer trabalhar? Me fala aí dez... Eu falei, não me fala, pesquisa dez lugares que seriam, sim, o lugar do seu sonho de trabalhar. E, daí, nessa mesma coisa, pesquisa, pesquisa, tá? Agora, vai lá, pesquisa quais são os valores dessas empresas. Pesquisou? Pesquisou. Verifica se é verdade esses valores mesmo, ou se é só discurso. Vai peneirando. Tá bom. Agora, vê se esses valores batem com os seus valores. Bate. Então, aquela peneira que era dez, virou oito, virou sete. Legal. Sobraram essas aqui. Esses lugares você gostaria de trabalhar, então. Tem identidade de valor, é legal. O propósito da empresa bate com o seu, né? Então, o que precisa é o seu futuro, que o da empresa bater, hein? E, daí, eu uso uma metodologia, é... Acha, pelo LinkedIn, ou por onde for, no caso, ela tinha LinkedIn Premium. Acha o cara mais alto do relacionamento que você conseguir dessas empresas. Legal. Falei, então, agora você não vai mandar teu currículo. Você vai escrever uma cover letter. Você vai escrever uma carta, bem escritinha, com quatro parágrafos. Tá? Você vai dizer, oi, seu fulano de tal. Eu sou a Beltrana. Eu admiro tua empresa por isso, por isso. E você dá uma dica. Fala alguma coisa que você realmente admira, que tem identidade de valor, que seja verdade. Mas que não é óbvio. Que o cara vai sacar que você entende da empresa dele. Então, tenta achar ali, lapida, acha alguma coisa que seja verdade, que seja afirmativo. Mas que o cara perceba que você está interessado pela empresa dele. E fecha dizendo que você está à disposição para tomar um café e assim, papapá, conversar mais. E, oportunamente, você entrega o seu currículo. Então, eu ensinei essa metodologia para ela. Ela mandou para essas seis empresas. A primeira que chamou ela foi a empresa dos sonhos dela. Eu não sei o nome da empresa, mas é. Ela foi contratada para fazer o texto, a tradução de japonês para português, que usa os mangás e aquelas coisas. Do principal locutor dessa época, que é a voz do Bob Esponja. Então, é o dono dessa empresa. Ela foi trabalhar, ela virou assessora direta dele. Em um mês, ela estava trabalhando, super bem remunerada, fazendo o que ela gosta. Então, esse é um caso. Tipicamente, é um caso. E, de novo, é um caso que eu não fiz nada. Você que pensa, cara. Você fez as perguntas, direcionou, né? Entendeu? Então, na hipocrisia aqui, a grande sacada é a gente achar os valores. Achar os sonhos, achar as motivações, achar a identidade. Poderia ser outra empresa? Poderia ter... Pô, ela achou a empresa com a qual ela se identificava, né? Falou a língua que comunicou, né? Tá vendo? É o urbanista lá do Dr. Ainho, lá, que tem a visão de todo. É isso aí, ó. Conseguiu materializar. Talvez seja, né? Então, esse é um caso. Tipicamente, cara, tá meio perdido na carreira. Vale a pena fazer um pit stop e olhar? Vale a pena. Vale a pena. Agora, deixa eu pegar um caso mais sênior. Esse caso é um caso hiper interessante. Hoje, esse cara é um mega empresário. Mas olha só que interessante a motivação. Vou até dizer o nome, porque eu tenho até caso dele postado. Marcelo Yanai. O Marcelo, hoje deve estar com uns 40 e poucos anos. Mas o Marcelo é um engenheiro de sucesso. Ele fez engenharia na Unesp. Vem de família classe média alta de São Paulo. Estudou no Colégio Bandeirantes. Teve boa formação. Passou no vestibular. Entrou para o mercado de trabalho. O Marcelo trabalhava em uma das grandes empreiteiras brasileiras. E como o caso é público, eu posso até contar o caso. Ele trabalhava na Odebrecht. A Odebrecht, antes do escândalo da Odebrecht, a Odebrecht sempre foi uma referência em formação de profissionais competentes na engenharia. A Odebrecht tinha um método de gestão de obras maravilhoso. A Odebrecht era uma escola. E o Marcelo era um caso de sucesso da Odebrecht. Uma carreira sólida. Ganhava bem. 13º, 14º, 15º. E ele estava começando a aspirar um C-Level. Até que aflorou a Lava Jato. Quando aflorou a Lava Jato, o Marcelo ficou no ar sem escada. Porque Odebrecht era a referência de tudo de bom em termos de carreira profissional. Para ele, assim, meu mundo caiu. Para você ter ideia, quem me encaminhou, o Marcelo, foi o psicólogo dele. Porque isso abalou ele emocionalmente. Ele falou, cara, e agora? E quando ele foi me procurar, o próprio psicólogo falou, olha, o Marcelo é um caso que ele quer se recolocar no mercado de trabalho. Então, ele precisa de uma mentoria aí para ver como é que ele se comporta em entrevista e isso, como é que ele se coloca. Chegou com um pedidinho desse tamanho. Você falou, tá bom, entendi. Eu falei, legal, tá bom. Eu já sou cheio de segundas intenções. Na hora que o Marcelo chegou, olha, eu queria isso. Eu falei, não, Marcelo, vamos fazer isso, sim. Mas, Marcelo, vamos fazer isso. Só que eu preciso te mapear. Eu vou precisar aí de uns, umas quatro sessões para a gente mapear suas inteligências, mapear seu jeito, mapear suas habilidades. Eu vou precisar te mapear para a gente até, para você se vender. Legal? Não, legal, então vamos. E comecei a mapear, e eu vi o Marcelo mapeando. Chegou mais ou menos, foi na quarta semana. Eu tinha um evento nos Estados Unidos, então eu não ia estar na semana seguinte aqui no Brasil. Falei, Marcelo, nós vamos combinar o seguinte, eu vou te dar uma lição de casa maior. Eu vou te dar uma lição de casa, você faz em duas semanas, e daí a semana que eu voltar, a gente recolhe a lição de casa. Então, cara, tudo que você aprendeu na Debreche, eu quero que a gente faça aqui um design thinking. Eu quero que você ache um terreno. Ache um terreno. Para a gente fazer um projeto de incorporação de um imóvel. Só para a gente testar, ver como é que funciona. Topa? Não, topo. Tem lá em Jaguariúna, tem, eu vou achar, tal. Então, beleza. Eu quero que você experimente um projeto de incorporação. Voltei, depois de duas semanas. Chegou Marcelo, com a bolsa dele, abriu a bolsa, abriu o computador, me mostrou uma planta 3D, da maquete eletrônica, do prédio que ele bolou ali. Abriu uma planilha orçamentária, com o VGV, o valor geral de vendas daquele... Abriu a minuta assinada do contrato do terreno com o proprietário. Quer dizer, que lição de casa, hein, bicho? Daí eu falei, Marcelo, olha o que você fez. Você acha que tem cabimento você procurar emprego? Olha o que você fez. Está ali, você pegou o terreno do cara, ofereceu um negócio bom para ele, trouxe parceiro, está aqui a proposta. Tem sentido você procurar emprego? E ele, mas e agora? O que eu faço? Falei, então vamos lá, Marcelo. Isso que você fez mostra que você é muito bom nesse tipo de coisa. Você aprendeu muito na Odebrecht. Agora, a sua experiência como gestor de obras na Odebrecht, é muito boa, você é muito experiente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Daí eu pergunto, você tem amigos, colegas seus, da turma lá da engenharia, que alguém virou construtora? Ele falou, cara, tenho, tenho, inclusive meu padrinho, ele tem uma construtora aqui americana, tem outro cara, muito amigo meu, tem uma construtora em Itapetininga. eu falei, então tá. Você é um amigo, amigão, amigão, meu padrinho de casamento, super amigo, tal, tal. Eu falei, então, vai fazer o seguinte, você topa? Você vai marcar com esses dois, você vai fazer uma visita à empresa deles e você vai oferecer para eles um diagnóstico. Você entende de obra, você entende de processo construtivo, você entende de incorporação. Você vai lá, vai pegar uma ou duas principais obras dele e vai fazer um checklist, vai dar uma acompanhar e vai gerar um relatório para eles de pontos de melhoria daquela, que poderiam ser implantados naquela obra. Topa, topa. Não deu outro, ele rapidamente, em duas semanas, ele tinha visitado, tinha, tinha gerado o relatório e os dois caras ficaram apaixonados por ele. E agora, o que eu faço? Não, Marcelo, faz o seguinte, não sai da Odebrecht por enquanto, fica lá. Oferece para eles um contrato de risco. Oferece para eles o seguinte, fala, olha, porque eles queriam, eles queriam ficar apaixonados, queriam contratar o Marcelo. Eu falo, não, oferece o seguinte, eles não precisam pagar fixo nenhum para você. Você faz uma parceria com eles, o resultado do que você estiver implantando, vocês racham, você pega do resultado que der o lucro que essas mudanças que você fizer, o lucro líquido que der, vocês combinam, ou racha meio a meio, ou racha um menor ou maior, faz alguma coisa. Então, ele foi lá, os dois na hora, toparam. mais ou menos, em dois meses, ele ganhava nesses dois contratos mais do que ele ganhava no Odebrecht. Agora está na hora de pedir demissão do Odebrecht. Ele procurou o Odebrecht. O Odebrecht já estava naquela fase de tendo que se reorganizar, facilitou tudo para ele, só pediu, Marcelo, a gente precisava que você preparasse o seu sucessor. ele precisava de um mês, mês e meio, você topa? Não, topa. Ele preparou o seu sucessor. Hoje, nada foi fácil, não foi instantâneo, ele não ficou bilionário no mês seguinte, mas hoje, o Marcelo tem três empresas, duas já estão ficando grandes. Uma dessas construtoras era uma empresa familiar, que era uma construtora incorporadora na região de Americana. O colega dele, que era um dos sócios, falou, vamos abrir uma para a região de Jaguariuna, que não concorre com a minha. A gente abre em Jaguariuna, a gente fica sócio nessa empresa. Está entregando o primeiro condomínio dela, Bruto a Prédio, como incorporador. Só que ele criou uma outra empresa super bacana, de construção. Por quê? A maioria dos empreiteiros da Odebrecht ficaram na mão. Ele tinha os melhores caros, os melhores profissionais. Ele organizou esse pessoal e ele chegava para você, você quer construir tua casa? Está bom. Já comprou o terreno? Não comprou. Sabe onde você quer comprar? Ele tinha toda a expertise para negociar o financiamento na caixa, para fazer teu cadastro, para entregar a chave pronta e ganhar por administração. Então, isso aí virou o braço construtor. Virou a IANAI Engenharia, que hoje presta serviço para a incorporadora. Então, ele tem a incorporadora que incorpora e a empresa dele que faz o processo construtivo. E ele ainda dá a consultoria para grandes construtoras. Então, isso... Mas hoje, esse cara está feliz da vida. Porque ele não só prosperou, mas tem liberdade, tem autonomia, é um baita profissional, tem excesso de demanda. e hoje o que a gente às vezes ele me chama é alguma consultoria para ele trabalhar na organização, na estratégia da empresa dele. E daí entra no design de futuro empresarial. Hoje, a empresa dele está se tornando minha cliente como design de futuro empresarial. Então, essa ideia, não sei se eu te respondi pontualmente ou longamente. Você tem noção do tamanho dessas coisas que você faz? Eu me delicio fazendo essas coisas, sabe? Porque para mim, cara, é transformação, né? É um coração triste para um coração batendo, né? Para um coração feliz cantando. E isso é bom demais, né? Então, isso assim, cara, me dá uma alegria sem medida. Teu olho até enche de água, assim. É, mas acho que sim, é emocionante, né? É emocionante. É mais do que mesmo, né? É tão quanto bom ver a transformação dos netos, né? Das crianças crescerem, mas você vê um caso, esses dois casos, você fala, cara, a Tati, hoje, é doutora em um ambiente legal para caramba, né? Em engenharia e design. Cara, uns negócios super bacanas. Ela trabalha com o uso de papelão para a indústria construtiva no Japão. Esse é a tese de doutorado dela. Então, um negócio útil que ela se realiza fazendo o sonho dela e não que ser professor de inglês no Red Balloon não seja bom. Claro que pode ser bom. Mas você percebe que tinha um diamante escondido aqui? Com certeza. Essa é a ideia. Você sabe que essa pergunta foi a Fernanda que fez para você, né? Porque ela disse assim, e como fica com o caso daquele que já está na caminhada, né? Você foi muito... E como que a gente sai desse turbo? Porque às vezes você está na caminhada e você está num turbilhão de coisas que aí, assim, é muito fácil você falar assim, não tenho... Putz, eu não vou ter tempo para... Não tenho tempo para parar agora e pensar. Não sei nem por onde começar. Ou às vezes urgências, as pressões, os compromissos não te permitem, né? E aí a gente vai postergando esse olhar para as nossas potências justamente porque a gente vira um super fazedor e não consegue transpor um muro, assim, né? Porque numa carreira profissional existe quando você pensa num crescimento e aí, assim, muito além de cargos, né? Eu acho que de você ser um fazedor, aí o próximo passo é ser um super fazedor e você começar a ser reconhecido por isso. E aí tem um muro que você pode morrer nesse muro e virar um super fazedor para sempre porque é muito difícil transpor. Travou ali, né? Ou você começa a virar um influenciador, alguém que as pessoas vão te procurar para ouvir conselhos, para ouvir direcionamento, alguém que vai direcionar os outros também dentro do seu próprio cargo, né? Não só porque as pessoas te procuram para isso, mas é um muro, né? Então, às vezes, a gente fica no turbilhão de coisas acontecendo no dia a dia e nunca transpõe esse muro, né? E vira um super fazedor. E tudo bem, mas, assim, cansa, né? Cansa. E acho que essa figura de linguagens que você usa é muito legal, né? É um muro intransponível que a gente não consegue enxergar o que tem atrás do muro, né? E às vezes é algo fantástico, né? Mas você não consegue enxergar, então você fica aqui, né? Você não vai para lá, né? Eu acho que essa figura de linguagem é super. Carlito, você sabe que dessa figura de linguagem, você fez as citações, eu digo, eu coloco Deus assim, à frente de todas as coisas que eu faço, né? Super. Várias vezes eu já disse isso em outros episódios, a Fê me conhece. E, cara, existem coisas incontroláveis. Você ter sentado do meu lado, eu não acho que foi um negócio em vão. Porque... Com certeza não. No papo do nosso almoço, você contou o teu episódio com o câncer e o meu pai foi na mesma época e você abriu uma luz para um negócio que começava a brotar. Que legal. A pergunta que a Fê formulou aqui, eu achei sensacional, cara. Eu achei sensacional. Ai, como foi muito boa a tua resposta. Viu? Mas você sabe disso. Einstein já dizia, né? Que a inteligência não está nas respostas, está nas perguntas, né? A pergunta certa é que dispara o gatilho às vezes de uma boa resposta. Que mostra as respostas, as perguntas, né? É. E eu vejo esse muro porque eu vim de uma família muito humilde e eu vejo você dizendo cada caso desse, o cara estudou no melhor colégio em São Paulo, isso, aquilo. E eu falo, cara, eu estudei num colégio público, cara. Eu não tive... Só que eu vejo momentos... Está vendo o lance que a gente estava falando? E agora eu vejo Deus comandando certas coisas. Cada um pode colocar isso na conta de quem quiser. Eu já... Eu tenho a minha conta. Minha mãe não foi uma mulher que teve uma formação, uma graduação na faculdade, mas ela sempre foi muito atenta. Então, ela sempre dizia para mim, a Merson, eu não sei um monte de coisa, mas eu costumo captar as coisas no ar. Minha mãe é uma mineira, daquela mais quieta, mas que, sabe, quietinho, mas... Houve muito, né? Houve muito, cara. E quando eu fui para a faculdade, eu estava em dúvida para caramba. Ela falou, cara, esse caminho, eu acho que tem... Sem ter uma leitura tão aprimorada como a tua, ela falou, cara, eu acho que... Eu queria fazer ciências biológicas. Ela falou, cara, eu acho que você tem que trabalhar com negócios, com empresas. Não sei por que eu acho que tem. Cara, eu fazia cartão de visita no primeiro computadorzinho que eu ganhava para vender para os vizinhos. Cartão de visita. Já era. Eu gostava de fazer... O primeiro logo que eu desenhei, eu acho que eu tinha 16 anos e era para uma clínica veterinária. Um negócio chamado Google. Google. Veterinária. E aí, cara, quando a minha mãe olhou para aquilo, cara, ela não materializou, mas ela falou, cara, vai para a FATEC. Vai fazer uma faculdade mais sábia para você ter condição de trabalhar e fazer teu dinheiro se você quiser biologia. Depois você paga tua conta. Foi bem assim que ela materializou. Direto ao ponto. Direto ao ponto. E aí, eu começo a ver as pessoas que a igreja me proporcionou conhecer. Porque, cara, quando você nasce num bairro muito simples, você não tem noção do que o mundo é. E, às vezes, parece que... Como é que você muda a tua situação financeira? Não existe mudar. Porque você nunca viu a condição de mudar. Não existem aqueles caras que são muito ricos, inacessíveis, e existe você. Mas a condição de eu conhecer, por exemplo, de ter a experiência com uma segunda língua, foi que missionários chegaram, eu já contei isso, brincando uma vez para a Fê, eu tinha, sei lá, quatro, cinco anos. A primeira vez que eu vi um bicho, um ET, que foi americanos que vieram fazer um... E aí, eles... Pô, foi um acampamento que tinha gente de fora. Eu falei, caraca, existe vida além daqui. Existe um cara que fala um negócio que eu não entendo o que ele fala. E pessoas que vão chegando. Eu lembro, a Melissa foi um... Eu fiz episódios com ela e a Melissa fez um trabalho muito legal comigo, eu sou muito grato a ela. Melissa Veloso. Melissa Veloso, e ela gosta da neurociência e ela falou assim, Merson, eu vou trabalhar uma parada contigo, eu estou sentindo, você está cansado, tem muita coisa do ponto de vista de se organizar. Você está querendo ler de tudo, cara. Você não está... Calma, meu. Você precisa olhar para uma parada e falar assim, olha aqui, entrega a tua energia aqui, descansa. E uma das perguntas que a Melissa fez, ela falou assim, quem são as pessoas que estão andando contigo? E eu entendi a pergunta. Porque isso, lá atrás, tem relação com isso. Porque, cara, você entende o tamanho que você é para abençoar outra pessoa? Porque aquele menino que foi criado na melhor família, com tudo, ainda assim, ele poderia hoje estar sendo pressionado por um estilo de cobrança que não faria sentido nenhum. Mas as relações deram condição dos pais, por conta de uma série de que estudarem nos... Colocar você no caminho desse cara para acalmar esse cara e dar a direção. Eu olho para esse podcast, cara, isso aqui é uma maravilha na minha vida. E a gente divide porque nós construímos isso. Óbvio, assim, eu não estou dizendo que a empresa, a empresa está por trás de patrocínio, mas tem muita energia nossa nisso. E eu falo assim, cara, que esse episódio não tenha audiência. Mudou a minha vida. Eu entrei um Emerson aqui e saí outro cara. Que benção. Que bom. E é exatamente isso, cara. Todo episódio tem a condição de fazer isso. E alguns têm a condição de te pegar naquele momento. A Fer sabe disso, já teve várias conversas que eu chegava, dividia alguns anseios e sentava um cara na minha frente e ela falava, caraca, hein, meu. Toma essa aí. Toma essa. Você estava precisando ouvir isso. Que legal, que legal. E eu vejo no teu trabalho algo fantástico. Como é que as pessoas acessam você para conseguir isso? É acessível ou isso é inacessível? Não, sou acessível. Sou acessível. Só para você ter ideia, só pegando. Cara, tem tempo, né? Esse episódio não tem tempo. Adorei o que você falou. Não tem limite. Olha só, lá no Nordeste o que está acontecendo. Olha que lindo. E eu estou me inspirando aqui, está me motivando a compartilhar isso. Quando você falou, eu fui para um acampamento e o moleque tinha missionário americano. Então, tá. Esse projeto que a gente tem no sertão da Paraíba. Estou lá em Piancó. Você pode olhar aí no mapa. Piancó está a 500 quilômetros da costa. Caramba. É o fim da Paraíba com o fim de Pernambuco com o fim do Ceará. Juntas três pontos. Juntas três pontos. Você anda mais um pouquinho e você chega em Serra Talhada onde o Lampião se escondia. É ali. Então, é o fim do fim do fim. Tá. Bom, uma cidade de 16 mil habitantes. Não tem cursinho. Eu comecei a trabalhar com design de futuro, com teste vocacional inteligente com os jovens de lá. Então, faço uma vez por ano. Faço junto uma turma, um cohorte e trabalho com eles nessa questão vocacional. Olha que bacana. Os caras são do interior da Paraíba de uma cidade de 16 mil habitantes que não tem cursinho. A gente já tem uns 10 jovens na Federal da Paraíba, na Federal de Campina Grande, na Federal, na Estadual de Campina Grande, fazendo diferentes carreiras. Tá. Gente que saiu dali. Mas a história do porquê que é isso, onde isso começa, esse interesse deles. Começa muito antes de eu começar a orientar a carreira. Começou a aparecer gringo lá falando inglês. Jovem, pastor, gente falando inglês. Isso começou a gerar curiosidade nas crianças. E daí, hoje, nós já temos. Hoje, a gente já tem dentro do projeto, a gente tem uma escola de inglês, porque eu tenho um casal missionário americano, que, entre outras coisas, eles ensinam português e aprendem português aqui também. Então, eu já tenho uma geração hoje, uma geração que está na faculdade, que fala correntemente inglês. por influência missionária. Olha que legal, por influência missionária. E quando esse pessoal fala correntemente inglês, esses caras começam a acessar o que? Empregabilidade. Conteúdos diversos, pensadores. Carreira, desafios. Estou indo aqui, olha que bacana. Estou indo, um grupo do Sertão da Paraíba, estão indo fazer missões em Guiné-Bissau. Ah, está aí, Guiné-Bissau. Está? Você conheceu. Está? Estão fazendo, está. Então, a gente está juntando aqui, a gente está começando a fazer projetos na África, na África lusófoga, na África de língua portuguesa, em que eu pego uma igreja americana, uma turma brasileira, e a gente vai junto fazer missões na África. Porque todos os projetos nossos na África são na África, são no Quênia, são nos países que falam inglês. A gente tem projetos, a gente tem hospital, tem mais de 20 mil alunos no Quênia, etc. Projetos lindos, mas que são muito baseados na língua inglesa. E a gente está começando a abrir Moçambique, Guiné-Bissau, principalmente, e os pequenos países de língua portuguesa, mas com esse lance de conviver gente. Então, olha que legal. Aí não entrou uma questão nem de renda, nem de classe. Eu estou pegando gente do sertão da Paraíba, que você aqui, em Dayatuba, numa escola pública, você está anos. Anos. Então, olha que legal. Essa ideia que todo mundo pode. Todo mundo pode. Não tem. Por que não pode? Pode. Vamos. Se é para ir, vamos. Se é para fazer, vamos fazer. Dá para fazer. E não é sacrifício. É muito legal. Continua falando, então, porque a relação do impacto social, os projetos no sertão da Paraíba, como que você faz essa correlação? A gente falou um pouquinho dessa relação do planejamento do futuro com o impacto social. você está muito forte nisso. Esse é mais um legado que você quer deixar por conta de tudo que você carregou. Porque você chegou no momento também, me diga, Carlito, se não, mas, cara, você conseguiu montar uma estrutura para usar o teu conhecimento e apoiar essas causas. Você falou assim, cara, você precisa fazer dinheiro com isso? Não precisa fazer dinheiro com isso. e ainda assim você dá a chance para essa garotada que está em um lugar inacessível e, cara, vocês vão conhecer, vocês vão fazer as melhores universidades, vocês vão conhecer os melhores lugares do mundo. Não é legal? O bacana, sabe o que é legal? O que é muito legal? Isso é muito interessante. Eu sou muito racionalista, muito isso, muito aquilo, muito aquilo, faço muito projeto, né? E quando eu olho para a minha vida, eu falo, onde eu ganhei dinheiro? Eu aprendi. É tão curioso isso. Eu aprendi que onde eu tinha certeza que eu ia ganhar dinheiro, não é onde eu ganhei dinheiro. E onde eu ganhei dinheiro? Trabalhei, investi, mas foi onde Deus me abençoou. Trabalhei do mesmo jeito, trabalhei, mas Deus me abençoou. Deus me pegou, me falou, peraí, você está se achando muita coisa, né? Ele me pega do nada, um projeto do nada, né? Um projeto que era para ser minha casa de verão. ele transforma em business e multiplica, tá? Eu trabalhei, eu racionalizei, eu me esforcei do mesmo jeito. Mas não é aquilo que eu elegi que seria o, nossa, a grande sacada. Não. Eu não prosperei com a grande sacada. Eu não estou querendo detonar ninguém aqui. Isso aqui, para mim, foi muito útil. Muito útil. para aprender dois aspectos, né? Hoje eu tenho, mais do que nunca, uma consciência que minha vida está nas mãos de Deus. Minha saúde, tudo, né? Os livramentos. Deus cuidando. Agora, hoje, mais do que nunca, eu tenho a consciência também que os meus negócios estão na mão de Deus, cara. aí Deus, não, cara, eu trabalho, tá bom, mas ajusta o ouvido, conversa com Deus antes de investir, ajusta os planos, pede sinais, vai mais fundo, não sai se achando o rei da cocada, cara, você vai quebrar a cara, tá? Então, eu tenho aprendido muito isso, sabe? Negócios que eu vou fazer, eu ponho aqui, ponho aqui em cima da mesa, eu falo, Deus, que ideia, dá uma olhadinha. Tá? Testo, põe, vê, ajusta, e vai. Tá? Então, acho que esse, esse é um pouco, você perguntar, Carlos, né? Você quer deixar legado? E eu aprendi um negócio, e você vai, isso pode parecer falsa arrogância, ou falsa, eu vou usar um termo que eu não gosto, mas pra mim, é muito útil. Eu aprendi com um amigão meu, que é um pastor de, de missões, de uma grande igreja, ele falou, cara, que bom, será, se o meu nome for esquecido, pra que o nome de Jesus, seja lembrado. E eu tenho vivido muito isso, cara, que bom, que não fique, não precisa ficar placa nenhuma, no prédio que eu construí, ou na fundação que eu prendi, não precisa ficar nada disso. o que precisa, o que será muito bom, é a gente ter enraizado, transformação de vida, e principalmente, transformação, de confiança em Deus, e de vivência com Jesus. Isso é, é o máximo. Tá? Às vezes eu brinco, falo, cara, se eu tiver que, se eu tiver que, em algum lugar, dizer que eu sou crente, que eu sou cristão, é que meu testemunho está muito ruim, né? Se as pessoas não verem Cristo em mim, cara, não está servindo de nada, né? Então, quando você fala assim, eu falo, cara, não sei, não é legado. Claro, cara, pra quem eu vou deixar o que eu fiz? Fiz, cara, não é, não é esse o importante, graças a Deus, meus filhos prosperaram mais que eu, não dependem disso, né? Meus netos têm os motivos. Cara, é quase que a vida é muito boa pra se viver. A vida é muito boa pra se viver. Cara, se há alguma coisa, que se eu puder compartilhar, é que seja uma fé autêntica em Cristo. Autêntica, que eu não precise pregar, que eu não precise abrir Bíblia, né? Que seja autêntico, que seja verdadeira, que alguém fale, cara, fez sentido, né? Eu acho que é muito, é muito por aí, não sei se eu tô divagando muito, mas eu acho que a vida é muito simples, não precisa complicar. A vida é muito simples, e é muito boa pra ser vivida. Então, eu iria por aí. Que lindo, cara. Pô, eu, nossa, eu tô feliz demais com esse episódio aqui. Que bom. Eu, 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 discutiria essas coisas, eu e a feira, a gente sempre faz as prévias, mas a gente nunca traça o começo, meio e fim das conversas. Mas não porque a gente não tem planejamento, acho que as pessoas já se confundiram sobre isso, dizendo, ah, eles são desorganizados, não, a gente faz a prévia, porque justamente a gente, a gente quer algo com a conversa. A gente pensa na audiência, mas a gente pensa na gente mesmo, porque no fundo, cara, a gente sai cada lição, são quase 200 episódios, em que a gente tem de lição, não tem como a cabeça permanecer sadia, centrada dentro de uma caixa, com tudo isso que a gente recebe das pessoas. É muito importante a gente discutir sobre isso, porque as nossas rotas vão sempre se ajustando. Você sabe que existem, você sabe disso melhor que eu, os gregos, a ética de Platão, de Aristóteles era, você precisa encontrar o que você é nesse mundo, para você contribuir com o cosmos. Enquanto você não contribui, está errada a tua vida. Está errada a tua vida. Então, cara, se você nasceu para ser jogador de futebol, e você está fazendo entrevistas, em podcast, você não está contribuindo para o cosmos, né? O ponto é que, Deus também nos cria sujeito, um diferente do outro. E ele diz assim, quase que o resultado final, não é se encontrar para fazer isso girar, mas é se encontrar, porque com vocês, eu tenho o meu projeto. E é o que você disse. Emerson, não é sobre o meu legado, é o projeto que Deus escolhe para fazer. Porque quando você coloca na mesa, e eu partilho disso, você dá a Deus a condição de falar, eu sou dependente, me diga qual o projeto que é relevante. Nenhum desses pode ser relevante, ou esse pode ser. Então, você vai me usar até a certo ponto, e vai encaixar outras pessoas. Não, só isso também, né? O chamado de Deus para o trabalho, né? Que em Gênesis, ele já ensinou a gente como trabalhar, né? Então, assim, se você nunca leu nada da Bíblia, mas você leu ali o começo, saiba que ali já tem uma lição sobre trabalho. O piabato ali, né? Você não tem muito para onde você fugir. Em qualquer campo da sua vida, você vai precisar, de alguma forma, lidar com o trabalho, e de forma saudável. E eu acho que tem um ensinamento muito grande, também, em como Deus conduziu isso, e deixou para a gente de lição, como que a gente tem que olhar para o nosso trabalho, e o fruto dele, né? Então, ser jardineiro, que tem tudo a ver com ser agrônomo, e ser meador de futuro. Então, acho que assim, você está, não sei, mas eu acho que você está no caminho bom, viu? Hoje eu me pergunto, mas, cara, ser agrônomo, eu falo, sou, o que você faz? Planto futuro. Faz sentido, cara. Então, é isso, cara. É interessante como a vida, ela nos proporciona fazer isso, sair colhendo as melhores experiências. E ressignificando elas. Quando eu falo, eu planto futuro, né? E sou agrônomo, mas como assim, né? É ressignificado. Mas é de algo que eu conheço. É de algo que eu sempre fiz. Plantei café, plantei isso, plantei aquilo. Sim, planto futuro. Mas como? Sim, é isso. A gente escolhe a semente, semeia, cuida, e cresce, e dá fruto. E assim é na vida das pessoas. Cada caso que a gente conta aqui, não tem? Foi quase que tirar o mato lá da vida do Marcelo, não foi? Ou tirar, separar o joio do trigo da vida de um e do outro, achar, falar, fica com essas sementes, essa aqui você não deixa para depois. É, sim. Eu continuo usando agrônomo, né? E me sinto bem assim, sou, né? Tenho orgulho do que faço. Mas é muito legal, acho que é muito isso, né? A vida é muito boa. Acho que se for, se eu falar assim, Carlos, em uma frase vai para concluir, fala, cara, a vida é muito boa. Não desperdice a vida, não. A vida é muito boa. Né? Se você disse no programa do Abujamra, provocações lá, ele fala, o que é a vida? E você já começa, a vida é muito simples, cara. E a vida é muito boa. Muito bom. Pronto. Então, antes da gente ir, não dá para, a gente tem que ter mais, cara. Me fala sobre a parte empresarial de futuro. Como é que você estrutura isso? Legal. Então, assim, quiser me achar, você vai achar. futurei.com.br, você me acha. Nós vamos colocar na descrição do vídeo também. Você vai achar. Ali, você vai achar futuro milionário negócio, você vai me achar. Você vai me achar no, meu sócio é Deus. Então, eu vou estar trafegando em torno de futurei, você vai me achar aí em redes sociais e coisas desse tipo. Mas esse desafio mesmo, no meu sócio é Deus, é testar. Se faz sentido, a gente falar de experiência com Deus, para quem quer Deus na sua vida, né? É isso que eu falo. Você quer Deus na sua vida, nos seus negócios? Mas não é um cara que quer ir na igreja, não é um cara que... Ele quer Deus. Tá bom. Que ele entre pela internet, vai. Vamos ver se ele... Será que bate a porta em algum lugar? Mas daí começam a surgir algumas coisas interessantes. É o perfil meu do Instagram, ele tem a maior taxa de número de novos seguidores por publicação e é o perfil que tem mais engajamento. E, principalmente nesse perfil, eu não sou doutor em administração, eu não sou autor de livro, eu não sou nada, eu conto das minhas experiências com Deus, eu conto muito de gratidão. E é interessante como isso gera identificação. Eu recebo muita mensagem assim de poxa, que legal, não tinha pensado isso. Puxa, mas é mesmo, é simples. Puxa, coisas desse tipo. Então, né? Pela internet é o caminho mais fácil de você me achar, mas geograficamente estou em Campinas, né? Se você puder não me chamar para dar uma consultoria na tua empresa na China, eu vou te agradecer, tá? Ou que eu possa ir por Zoom, tá? Porque eu adoro. Hoje, eu adoro estar com os meus netos, estar em casa, ter minha rotina diária, mas a gente anda pelo mundo também, né? Acaba andando pelo mundo também, mas é um negócio muito legal do que eu chamaria da produtividade da era que nós vivemos, né? Hoje eu uso inteligência artificial aumentando minha produtividade de criação, né? Hoje, a gente usa as ferramentas de comunicação da internet entregando conteúdos. Hoje eu entrego um MBA pela internet com alta qualidade, né? Com personalização de produto e tudo mais. Isso aumenta muito minha produtividade. Por quê? Ao longo da minha vida, era pegar um avião cedo, sair de casa terça cedo, voltar quinta-noite ou sexta, né? Dormir em hotel, isso e aquilo. E hoje dá para fazer isso com a mesma qualidade, né? Pela internet e configurando, interagindo num ambiente customizado de cada cliente, né? Então, eu acho que isso é uma característica legal do que a gente tem. Não sei se você concorda com isso, Emerson, mas eu vejo isso muito na Europa e particularmente ali nos países bálticos. Na Suécia, é um deles. Suécia tem nove milhões de habitantes. A economia deles, agora, esses últimos anos, está em crise porque o juros subiu, inflação, etc. Mas sempre cresceu da ordem de 8% a 10% ao ano. E a população decresce. Então, qual que é o problema, um grande problema desses países? É a produtividade do fator humano. Você está entrando num colapso do capital humano, do capital intelectual. Porque a economia cresce de forma acelerada, muito mais acelerada do que a disponibilidade de recursos humanos. Então, o que salva a Suécia e ali Noruega e Dinamarca e mesmo parte da Alemanha, são duas coisas que salvam. São os refugiados. Isso salva uma parte. Por quê? Particularmente a Suécia é o país que mais acolhe o refugiado do mundo. Então, o que acontece? Numa primeira guerra, quem vai embora? A elite. A elite é a primeira que vai embora. Então, o pessoal mais qualificado é o primeiro que vai embora. Para onde eles vão? Para a Suécia. Então, é o pessoal que entra pronto para continuar produtivo, ser acolhido e começar a vida nova num país estável. estável. Então, isso salva a economia da Suécia. E o outro componente é automação e particularmente agora inteligência artificial, aumentando a produtividade do fator humano. Então, você tem menos gente com mais produtividade trabalhando com uma alta qualidade de vida. Com renda e distribuição de renda. então, um pouco assim que eu coloco um pouco da minha própria experiência, os meus anseios, o que eu quero quando eu olho para o futuro, ok. Fazer missões na África, eu vou. Não tem problema. Fazer missões no Nordeste, eu vou. Trabalho voluntário, eu vou. Mas o meu trabalho do dia a dia, que eu adoro, eu exerço ele por aqui. E isso tem sido muito bom. Não tenho dúvida. Isso traz uma facilitação enorme. O colapso mundial com relação às taxas de natalidade, isso realmente já está acontecendo. As pessoas não querem mais ter filhos. Tem uma série de coisas. Estudos de sociologia, a gente vai entender o comportamento da sociedade, do porquê isso está acontecendo, mas o impacto que isso vai trazer a médio prazo para a gente é catastrófico. É monstro. Então, quando a gente olha para a inteligência artificial dando condições de produtividade, ela vai suprir parte disso que está acontecendo. Mas ainda assim, a renovação da população, talvez, talvez não, atingimos, acho que o ápice de pessoas no planeta com o número que a gente tem agora, nove, oito, nove bilhões. Só que a gente vai sofrer por isso, principalmente países pobres. Porque quando você é um país rico e você tem mais velhos do que crianças, você ainda se sustenta, você ainda dá condição do povo. Mas países como nós, você não tem mais condição de suprir previdência, você não tem condição de suprir o básico. então é sofrimento. Acontecer esse colapso em países pobres, a experiência é muito pior. Mas você vê, quer dizer, não está longe, 2030 começa a declinar a população brasileira. Imaginou? Quando é 2030? Daqui a seis anos começa a declinar a população brasileira. isso que acontecia, a gente ouvia falar, lá no Japão, lá na Europa, não. Aqui. E seis anos vai estar acontecendo aqui. Então são mudanças, são mudanças e isso tem implicações. E daí, quando a gente olha essa juventude nossa, fala, cara, tem tantas oportunidades, esse número que você falou, que a população universitária brasileira, ela tangenciando, ela bate em 18%. Foi o número que você falou do IBGE. É real. Então o pessoal que está no ensino superior e concluindo, de 18 a 24 anos. Sabe quanto é isso na Coreia do Sul? Não tem o número. 99. Todo mundo. Quando é isso no Japão? Mais que 90. Quanto é isso está nos países do primeiro mundo? Acima de 45. Quanto é isso na América Latina? Na Bolívia? 45. Argentina? Mais que 40. Então, nós temos uma bomba atômica educacional aqui no Brasil. esse número que você apontou é um desastre histórico. E um pouco além, eu acho que a gente ainda mira nos exemplos, não vou dizer errados, porque tem muito que se admirar também de muitas coisas que são feitas, mas nos Estados Unidos, 62% da população não tem formação superior. e a gente toma os Estados Unidos como exemplo para tanta coisa. E está passando no nosso ponto cego países, como você mesmo falou, dos Bálticos, ou o próprio Oriente, a própria Ásia. Então, da gente buscar referências, começar a beber de fontes diferenciadas, para a gente poder ter lições diferentes daquelas que a gente vem já tendo ao longo do tempo. E não tem movimento que, de certa forma, soma um pouco para isso, porque eu tenho alguns intelectuais americanos que abandonaram a faculdade. Bill Gates. Tem o Bill Gates, tem o Zuckerberg. Steve Jobs. Tem uma fala muito boa do Cortella, diz que o... Você quer abandonar, mas abandona a Harvard. O adolescente chega assim, pai, vou largar a faculdade. Mas como assim? Não, vou largar, porque o Bill Gates largou, não sei o que, então está bom. Então, quando você chegar em Harvard, aí você abandona, eu te apoio. Eu acho que é interessante. Hoje eu tenho falado para o jovem, em geral, o seguinte, fala, olha, a faculdade não é mais um lugar para você aprender coisas. Como assim? Não é, cara. Você quer aprender? Quer adquirir conhecimento? Entra na internet, tem toneladas, muito mais do que em qualquer faculdade. Mas eu devo fazer faculdade e deve. Mas, cara, você é maluco? Como assim? Deve. Sabe o clube social? Sabe o clube que você vai para ver os amigos? O clube que você vai... Não, achei que era a bolachinha. Não, pode ser. Pode ser o clube. Desculpa. Eu já estava aqui. É, já estava pensando. O clube social, sabe? Você vai na Ípica para ver os amigos, para jogar beat tênis, para isso. A faculdade hoje, ela tem o papel de ser um hub. É. Tá? É o lugar para você... Você vai encontrar as pessoas ligadas a um segmento. pode ser até que você troque e adquira conhecimento. Mas é o lugar onde as empresas vão procurar profissionais. É o lugar onde você vai achar pessoas que possam te inspirar naquela área. É o lugar onde você vai ouvir de gente que se deu bem daquela maneira. É o lugar onde você pode trocar experiências. Agora, principalmente, hoje, mais do que nunca, o que faz a diferença não é a faculdade, é o aluno. Então, eu oriento assim para o meu mentoreado. Falo, cara, se entrar na faculdade, a primeira coisa é que você vai ver se tem iniciação científica, ver se tem estágio, ver se tem qualquer coisa, se tem atividade acadêmica, esportiva, qualquer coisa. Por quê? Você está entrando em um ambiente que mudou todo mundo, você não tem mais amigos. Então, se socializa, entra para a banda, entra para o time de basquete, entra para qualquer coisa. Depois, você vai largando aquilo que você não... mas para você recriar uma rede de relacionamentos. Então, o ponto que eu coloco é... Essa questão aqui, vocês que trabalham com essa área de recursos humanos, vocês sabem disso. Você não ter mão de obra, né, ou capital intelectual qualificado, desenvolvido, empobrece muito as oportunidades para as empresas. Não é só de carreira, é para as empresas. Minha filha está tendo que contratar duas mil pessoas, entre elas, engenheiros que entendam de solda. Não tem no mundo para ir morar no norte da Suécia, para ganhar bilhões. O cara morar seis meses na neve. Então, sabe onde ela está achando esses caras? Ainda tem um problema que é não falar inglês correntemente, vai ter que ter aula de inglês. Ela está achando essa gente aonde? Na indústria petrolífera da Venezuela. A crise econômica da Venezuela está liberando esses caras. Esses caras estão perdendo emprego, mas são altamente qualificados para dar um banho de língua inglesa. Esses caras dá para usar lá. Então, o ponto é, talvez hoje, para o jovem, a gente antecipar um pouquinho. Quer dizer, e já no ensino médio tem possibilidades reais de ele experimentar alguma natureza de trabalho? Talvez o que você brincou de fazer o cartão lá quando você estava no primeiro emprego, como é que chama? Não, eu estava antes, era moleque, em casa, no primeiro computador, aí que eu comecei a... Uma experiência empreendedora. Quer dizer, hoje, esses moleques podem vir para fazer fazer vídeo, fazer edição, fazer o que for, né? Tem o filho do Aldeir, que é meu braço direito lá na minha equipe. O cara, ele é gamer oficial, ele faz parte das grandes equipes de game, né? E está fazendo sistemas de informação. e já está estagiando, tá? Mas é gamer, né? E o pior é que é um esporte oficial, é gamer. Os caras querem fazer Olimpíada agora, né? É, querem... Hã? Vai ter? É, e é legal, e é legal, né? Então, tem formatos, então, faz assim, quer fazer superior? Faça, faça, eu quase... Faz tecnólogo, sabe, conhece tecnólogo, né? A ideia de tecnólogo, aqui tem. Tecnólogo é algum curso derivado de administração ou de contábil, e tem, mas tem tecnólogo em outras áreas. Você faz em dois anos, faz um tecnólogo de TI. Gostou? Legal, então vai, faz. Faz um de agora mesmo, um mentoreado meu, fez um tecnólogo de logística. Já se empregou, já está atuante, já está forte, você pegar essa região nossa aqui, logística, é altamente demandado, né? E agora ele está fazendo o quê? Está fazendo um complemento, está fazendo o bacharelado de administração, só para cumprir, para pensar, mas nem para fazer pós-graduação ele precisava, só que o tecnólogo já era suficiente. então ele aprendeu uma habilidade, pôs em prática, isso alavancou a empregabilidade dele, tá bom, agora ele quis fazer uma administração só para completar o currículo dele, ok, tudo aquilo que ele fez foi útil, é validado, ele só precisa fazer os dois anos complementares. E assim, então esses formatos, acho que, por exemplo, hoje se você pegar dos cursos da área de business, 90% dos alunos são de tecnólogos, não são de bacharelados. E eu acho isso muito bom, porque é um acelerador de carreira. Entendeu? Então, mais rapidamente, mais rapidamente você sabe se gosta ou não gosta, não gosta, o custo de oportunidade para eventualmente mudar é mais rápido. Sim. E é eficiente, não dá aquela parada como a gente estava falando dos bacharelados, da federal, que demora, depois de dois anos você tem que começar tudo de novo, não aproveita crédito, nada, então, passa a ter mais sentido. Tem alguma coisa? não é, não, aqui não. Ah, é o meu, é o meu, desculpe, é o meu. Seu celular vibrando, tá vendo, eu tô vendo que ele tá ali e tal, provavelmente tem mensagem. Não, é o meu, era o meu despertador aqui. Carlito, o que é que você veio aqui para dizer e a gente não te perguntou? Teve algo? Teve, mas pelo amor de Deus, aqui são 64 anos de história, meu amigo, você não perguntou muita coisa. começou, você demonstrou a sua gentileza, porque são 65 e outubro 66. Não, eu acho que, eu acho que eu não vim para dizer, com certeza, para mim, foi uma enorme oportunidade de aprender com vocês, tá, de ouvir de vocês, de compartilhar com vocês, né, então, eu acho que a oportunidade de dizer para mim foi, né, de compartilhar minha vida aqui com vocês, para mim, realmente foi uma alegria, foi um prazer, né, é se eu falasse para o jovem, né, cara, você tem muito talento, você não tá sabendo, você tá perdido, cara, não, você tem muito talento, fala com alguém que entende de gente, porque todo mundo é capaz, tá, todo mundo tem a promessa de ter um futuro bom, né, um futuro de paz, um futuro próspero, não é que Deus é riqueza, não, prosperidade faz parte do céu, né, a gente não precisa ser próspero para viver, mas faz parte do céu, a abundância, as coisas de Deus são abundantes, né, então, abundância é consequência de algum processo, não é a causa de algum processo, então, acho que é bem isso, cara, se você não tá feliz, peraí, dá uma pensadinha, conecta com Deus, conecta com as pessoas, conectar com Deus é conectar com as pessoas, também, ouve os sábios, né, fala com mais gente, né, a vida é muito boa para não ser vivida muito bem, eu acho que se eu fosse deixar um recado é esse, a vida é muito boa para não ser vivida plenamente. Professor Carlos Franco, Carlito, muito obrigado. Emerson, para mim, Fernanda, Taveira, cadê o Isaac, já foi embora ou está ali do lado? Então, Isaac está brilhando o olho ali, uma tarde sensacional com vocês, super obrigado aqui por me acolherem com tanto carinho e uma comida tão boa, hein, aquele chá de hibisco, meu amigo, não sei onde é que nós vamos achar, viu? Ficou bonito, bem feito, chique, né, e o café com queijo? Só na França, só em Paris que eu ia comer um café com queijo daquele. Você botou um desafio e eles resolveram. Na hora, e bom, e bem resolvido. Cara, você vê que se fosse americano ia dar nó, não, não, não tem no cardápio, obrigado. O brasileiro tem disso de querer, né, agradar, assim, né? Como é que eu vou cobrar isso aí? É, como é que eu vou cobrar isso aí? Porque, não, não, obrigado, não vamos atender o senhor não, porque aqui não tem. Não, foi sensacional, foi sensacional. O que eu vou fazer? A pessoa que corta, ela não... Mas, eu não acho que tenha sido por isso, acho que foi por gentileza mesmo. Mas, quando, ao invés de eu pedir, eu fiz um desafio para ela, e eu falei, cara, eu vou te pedir um negócio tão complicado, tão improvável, lembra? E aí, quando você falou do que já... Quando eu falei, não, é fácil. Mas ela, isso, é coisa de liderança. Sabe por quê? Dá a sensação de quando ela resolviu, de falar, caraca, eu resolvo coisas complicadas. Mas é verdade. Ela sai com essa aí, fala, deixa comigo, é isso? Deixa comigo. É, e resolveu, e foi sensacional. Então, nosso almoço foi único, hein? Chá de hibiscus, café com queijo, bom na sobremesa. Você que quer vir no podcast, é assim que é o tratamento aqui. Faz o corte, a gente vai fazer o corte de trás, no começo, se você ainda quer vir, saiba que, pô, a gente tenta agradar o convidado. Bem tratada, tá bom? Se você gostou do episódio, senta o dedo no like, compartilha, você conhece alguém que está perdido? Você fala assim, cara, o cara não sabe para onde vai. Entregue esse episódio na mão e fala, ouça esse episódio, que talvez ele vai mudar a tua trajetória. E aí depois vocês vão atrás do Carlito, porque é aí que ele vai fazer a cobertura final desse bolo. Obrigado, valeu, até, tchau! Tchau! Tchau!